Manda-me um P de Postal Outra do Douro Litoral Das banhas quero ver as serras E as aldeias pequeninas Da Extremadura que é tão bela Eu quero ver as suas minhas Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Do Alentejo Do Alentejo quero tudo Papão, estrigo e gira só No envelope se couber Ai, manda-me um pouco de sol E do Algarve tu já sabes É praia, é praia, é praia e fica o calor Só faltam as flores da madeira E os lindos prados do Açor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Domínio manda-me as paisagens Dos verdes campos sem igual Detrás dos montes outra imagem Outra do Douro Litoral Das beiras quero ver as serras E as aldeias pequeninas Da Extremadura Que é tão bela Eu quero ver as suas vinhas Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um P de Postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um P de Postal Manda-me um P de Postal Manda-me um P de Postal Manda-me um P de Postal